Decreto Estadual não pode exigir cobrança de ICMS na entrada de mercadoria, tá? E fala o quê? Foi um caso que se analisou a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Um decreto do Rio Grande do Sul que exigia o pagamento do ICMS na entrada da mercadoria no Estado. Então, vamos pensar. Venda interestadual, né, gente? A alíquota normalmente é de 12%, né? E aí, o que acontece? Vamos pensar uma venda do Paraná para o Rio Grande do Sul, tá? A mercadoria sai com 12%, esse 12% é recolhido para o Estado do Paraná. E lá no Rio Grande do Sul, quando essa mercadoria for vendida, é que aí, vendida dentro do Estado do Rio Grande do Sul, é que ocorre o fato gerador. Aí você vai, vamos pensar que lá a alíquota é de 18%. Então, 18% vem com crédito, né, da venda interestadual de 12% e recolhe-se o diferencial de alíquota, né? Que, na verdade, o diferencial é por quê? Porque a venda interna é 18%, mas já vem com crédito de 12%. Então, recolhe-se essa diferença de 6%. Mas como que o Rio Grande do Sul cobra? Assim como diversos outros estados, como o próprio Estado de São Paulo, tá? O que que acontece? Entrou a mercadoria, cruzou a barreira do Estado, mesmo que ainda não tenha sido feita a venda dentro do Estado, o Estado já exige o pagamento desse 6%. Nesse nosso exemplo, né, de 12% para 18%, 6%. Mas o Estado já exige o pagamento do diferencial de alíquota, mesmo antes da ocorrência do fato gerador. Aí o Supremo julgou se é possível um decreto, tá? É um decreto estadual, prever esse pagamento antes da ocorrência do fato gerador. Ele não é uma substituição tributária, mas ele é um pagamento antecipado. Você exige na entrada que já faça aí essa venda. Quando se trata aí, né, normalmente ele faz isso quando se trata de uma venda consumidor final, tá? Na prática, nem sempre você consegue constatar que é uma venda consumidor final. E na prática você está fazendo um pagamento antecipado do tributo, tá? E aí o Supremo entendeu que não é possível que isso seja feito via decreto, tá? Porque viola o princípio da legalidade tributária, tá? Então aqui, ó, o que veio falando aqui? O ministro explicou que embora a Constituição permita a fixação de prazo de pagamento por meio de decreto, isso não é possível antes do fato gerador, tá? Então, é permitido a fixação de prazo do recolhimento, mas desde que ocorra o fato gerador. Então, né, você fixa o prazo, mas antes da ocorrência do fato gerador, que é nesse caso aqui de pagamento antecipado, até tem aqui o comentário dele, ó. No regime da antecipação tributária sem substituição, explicou o Dias Toffoli, se antecipa o critério temporal da hipótese de incidência. Dessa forma, afirmou Toffoli, são inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo ou a delegação genérica da lei, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetida à reserva legal, tá? Então, aqui analisou bem a regra matriz de incidência tributária do ICMS para concluir que não é possível, né, que você antecipe um dos critérios, né, que é o próprio momento lá, o critério temporal, o momento da ocorrência do fato gerador para você realmente cobrar antes da ocorrência em si do fato gerador. E aí